Olá, hoje é quinta-feira, dia 14 de dezembro. O Câmara Repórter 1ª edição está no ar e você vai conferir os destaques da última sessão ordinária da semana. Secretaria de Saúde apresenta relatório à Câmara Municipal. Comissão de Cultura aprova projeto de lei de incentivo às quadrilhas juninas. E ainda, Escola do Legislativo encerra o ano letivo com entrega de diplomas. A Petrobras anunciou hoje um novo ajuste para os combustíveis com queda de 2% no preço da gasolina nas refinarias. Os preços do diesel também terão redução de 2%. Os novos valores entram em vigor a partir desta sexta-feira, dia 15 de dezembro. Vamos agora ao Legislativo Municipal. Às vésperas do recesso legislativo, vereadores otimizam a votação de projetos de lei e põem em pauta mais de 30 matérias na ordem do dia de hoje. Veja os destaques da sessão ordinária de hoje. A ordem do dia desta quinta-feira incluiu mais de 30 projetos de lei. Um deles, do vereador Sandro Pimentel, que solicita que seja obrigatório a publicação das contas do sistema de transporte coletivo de Natal. Segundo ele, é preciso mais transparência do Poder Executivo. O sistema de transporte coletivo é uma concessão, é um sistema público, uma concessão pública. Então é necessário que nós tenhamos acesso, e a população tenha acesso, a quantidade de linhas, a quantidade de ônibus, quantos passageiros pagantes, meia-passagem, os que não pagam e tal, e como que é o gasto dessas empresas, as planilhas de custos também da empresa, para que a gente possa contribuir, inclusive fazer um debate qualificado, tendo fundamentos, bases, naqueles momentos que se tratam de reajuste de tarifa e tal. Três projetos de lei de autoria do vereador Cícero Martins também foram apresentados na pauta de hoje. Todos em segunda discussão. Um deles vem para beneficiar pessoas que passaram por uma cirurgia bariátrica. O número de pacientes que deixam de frequentar rodízios, por exemplo, e de empresários que deixam de receber essa clientela é muito grande. Porque a pessoa que tem uma redução de estômago, a superfície estomacal dele é bem menor. Então com pouca coisa ele enche. Não faz sentido ele ir para um local que tem rodízio, seja de pizza, seja de carne, seja do que for, e pagar igual a outro. No entanto, também não é obrigado que o dono aceite. Então eu criei a facultabilidade, ou seja, a opção. Se o dono aceitar, ele vai fomentar o comércio dele. No Câmara Repórter 2ª edição, você confere a reportagem completa sobre a sessão ordinária desta quinta-feira. A Secretaria Municipal de Saúde apresentou um relatório da gestão SUS de Natal do último quadrimestre de 2016. A prestação de contas é referente aos meses de setembro a dezembro de 2016. O município registrou uma queda de 42,17% nos investimentos para a área da saúde. A situação se agrava ainda mais com a falta de repasses por parte do governo do Estado referente às contrapartidas obrigatórias. Houve realmente, de 2016 para cá, uma frustração de receita. E a gente teve uma frustração de receita de pouco mais de 40%. E isso implica que o município tem que desprender mais recursos de fonte própria para suprir essa necessidade e essa questão da receita. Hoje tem um déficit enorme de servidores, tem um déficit enorme na necessidade de insumos, de equipamentos. Claro que houve uma evolução grande na construção, na reforma de unidades de saúde, porém o atendimento propriamente dito tem deixado muito a desejar. E isso é uma grande luta, é uma grande... A gente precisa estar todos os dias cobrando essa ação, inclusive da Prefeitura, para que a Secretaria de Administração Pública entenda que a saúde é primordial. A vereadora Carla Dixon, vice-presidente da Comissão de Saúde, ressaltou baixo investimento na atenção básica. Apenas 10% de todo o recurso da saúde municipal é empregado neste setor. A maior parte do orçamento é destinado à média e alta complexidade. Se você for olhar, a pirâmide, ou a pizza que foi nos mostrada, a atenção básica é uma parcela muito pequena, 40 milhões, em compensação à assistência hospitalar e assistência especializada, que é quase cinco vezes mais. Então, o que a gente pode pensar em relação a isso? A atenção básica é muito mais barata, é a prevenção, é a unidade básica de saúde. Se a gente começar a dar um aporte maior, uma conscientização maior da população e uma confiança maior por parte da população que indo para uma unidade básica de saúde vai ser atendida, você diminui na assistência hospitalar e nos serviços terceirizados. Terceirizados não, na alta complexidade, que é o que encarece muito a saúde natal. O relatório referente ao ano de 2017 deverá ser apresentado no início do próximo ano em audiência pública na Câmara Municipal. O balanço será apreciado pela Comissão de Saúde. Foi muito bom agora que nós conseguimos pactuar com eles, que no início de 2018 nós já vamos fazer uma grande audiência para aprovar todos os outros relatórios do ano de 2017, para que não fique nenhuma pendência. A população tem que saber realmente como está sendo gasto o dinheiro, através da Secretaria de Saúde, portanto também para que assim possamos cobrar a continuidade de uma saúde de qualidade, através do município da nossa cidade. O Sindicato de Saúde, Sindicato dos Servidores em Saúde, aproveitou a reunião com representantes do Executivo Municipal e cobrou previsão orçamentária para a realização do concurso público. Nós esperamos ansiosamente, desde 2013, a realização desse concurso. Nós estamos também acompanhando do nosso interesse que se realiza o mais rápido possível. No nosso entendesse, esse concurso deve estar sendo realizado entre fevereiro e março, porque já há uma sobrecarga de trabalho muito grande para os profissionais. Na visita das unidades, nós observamos que os profissionais, eles estão atendendo uma grande demanda, justamente porque faltam profissionais. E na Comissão de Cultura, uma lei de incentivo às quadrilhas juninas foi analisada pelos vereadores. Veja como foi a reunião do colegiado. A reunião da Comissão de Cultura da Câmara Municipal teve oito projetos de lei aprovados e quatro designados. Entre as propostas deferidas está o projeto Empresa Amiga da Cultura, que incentiva as empresas locais a apoiar a cultura da terra. Esse projeto da vereadora Ana Paula, ela vem assim incentivar, ou seja, prestigiar a empresa que investe na cultura da cidade natal com esse título da empresa Amigo da Cultura. Outro projeto destacado na reunião foi de autoria da vereadora Eudiane Macedo. A lei institui um incentivo financeiro às quadrilhas juninas. A gente sabe que eu sou quadrilheira junina, dancei quadrilha por sete anos e sei as dificuldades dos movimentos juninos, até porque as quadrilhas juninas da nossa cidade estão se acabando por falta de incentivo. E através do nosso mandato, colocamos esse projeto em pauta, que é um incentivo às quadrilhas juninas. Claro que é na dotação orçamentária do município, que inclusive foi votada este ano, e eu já reloquei um orçamento para a FUNCART, justamente para atender este projeto, que o próximo ano vai para a plenária aqui da casa, para ajudar todos os movimentos juninos do município. Na oportunidade, a vereadora Eleica Bezerra destacou a importância do acompanhamento de um plano bem elaborado. Esta Câmara Municipal, depois de alguns anos, conseguiu aprovar, com seu anexo completo, o Plano Municipal de Cultura, com validade de dez anos. Então, eu acho que é importantíssimo que a Câmara de Vereadores, no caso especificamente a Comissão de Cultura, não perca de vista este plano e tente acompanhar e ver a sua execução, para que ele não se torne simplesmente um plano a mais. O presidente da Comissão de Cultura fez um balanço sobre a atuação da comissão este ano, e projetou ações para 2018. A comissão trouxe aqui debates sobre o Plano Municipal de Cultura. Fizemos visita no Teatro Sandoval Vanderlei, que está tramitando aqui um projeto polêmico da alienação daquele imóvel. Como também apreciamos matérias importantes que esta comissão foi provocada. Apreciamos também o projeto de decreto legislativo e, a partir do próximo ano, nós iremos fazer um planejamento para o ano todo, onde nós iremos provocar e também iremos visitar os equipamentos que têm um cunho cultural na cidade de Natal, que estão abandonados, como também iremos levantar problemas relacionados à cultura, fazendo parcerias com as comissões de cultura, tanto do Estado, como a nível federal, e também iremos pactuar com os conselhos de cultura, tanto do município como do Estado. Enfim, vai ser um ano importante para essa comissão. A Escola do Legislativo encerrou o ano letivo de 2017 nesta quinta-feira, homenageando os colaboradores. Os parlamentares da Casa participaram da entrega de certificados. Com a realização de cursos, palestras, treinamentos, a Escola do Legislativo atendeu mais de 500 pessoas em 2017, entre servidores da Casa e público externo. Isso sem contar com o público alcançado, com as transmissões de cursos na TV Câmara e projetos desenvolvidos em parceria com outras instituições. Nós conseguimos muitos avanços, conseguimos reestruturar uma secretaria escolar, dar à escola a cara de uma estrutura mesmo educacional, como tem que ser, e movimentamos, fizemos várias atividades formativas, de cunho cultural também, também voltado para a questão da saúde do servidor, enfim. Nós estamos muito felizes que a gente termina o ano assim, com a certeza da missão cumprida. A ideia é que para 2008 nós possamos realmente atender todas as zonas administrativas do município de Natal e ampliar para alguns municípios de nosso estado. Os vereadores Sandro Pimentel e Robson Carvalho participaram da cerimônia de encerramento do ano letivo da Escola Miguel Arraes. Eles também fizeram parte da programação neste ano em palestras e projetos. Na verdade, a escola e a Câmara devem servir à sociedade, e com a administração, a nova administração do presidente Ranieri, tendo à frente a direção da escola, a professora Michele, conseguiu dar uma nova dinâmica, dar uma nova força, dar uma nova orientação. Exatamente, quanto mais qualificação, quanto mais capacitação, interna e externamente, melhor para os trabalhos legislativos, para o funcionalismo também aqui da Câmara Municipal de Natal e para a população de Natal. Para o ano de 2018, a expectativa é de que as ações sejam multiplicadas. O presidente da Câmara Municipal, Ranieri Barbosa, aproveitou a ocasião para anunciar novas parcerias. Temos parcerias agora com a AB, parcerias com o TJ, parcerias com a Escola Legislativa, a Escola de Contas de Estado, que realmente a Câmara Municipal, com esses parcerias, vai desenvolver um grande trabalho. O tema agora é saúde. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, liberou a aplicação de vacinas em farmácias. Com a nova resolução, qualquer estabelecimento de saúde vai poder fazer a vacinação. É preciso levar a receita médica para as vacinas que não são obrigatórias e para as outras do calendário básico não é exigida a receita. No entanto, é preciso pagar pelo produto. Para poder oferecer e aplicar essas vacinas, o local deve ter uma identificação clara para o consumidor e obedecer as regras de qualidade e segurança. As farmácias devem entregar uma carteirinha de vacinação para quem não tiver o documento ou não tiver levado no dia. A fiscalização vai ser feita pelas secretarias estaduais e municipais de saúde. Vamos falar de solidariedade. Uma campanha criativa tem estimulado as boas ações nas redes sociais. A iniciativa pretende arrecadar presentes de Natal para as senhoras do Lar da Vovózinha. Mara Rochelle tem os detalhes. A campanha está sendo realizada da seguinte forma. Os idosos do Lar da Vovózinha foram fotografados com a lousa em mão, contendo o presente que eles gostariam de receber neste Natal. Você pode ajudar de duas formas, ou compartilhando as fotos, ou indo lá e presenteando os idosos. Além desta iniciativa, o Lar da Vovózinha também precisa de doações para manter o serviço ofertado pela casa. São muito bem-vindos alimentos e produtos de higiene pessoal, como café e leite em pó, óleo vegetal, sabonete líquido, shampoo, condicionador e principalmente fraldas geriátricas. Mara Rochelle para o Câmara Repórter. As doações podem ser entregues na própria instituição localizada na Avenida Antônio Basílio 1264 de Ser Rosado. Vale a pena ajudar. E nós ficamos por aqui. Confira mais sobre o Legislativo Municipal e sobre os principais fatos do dia no Câmara Repórter 2ª edição. Obrigada pela companhia e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri